As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Ao invés de a comunidade pedir ajuda aos bombeiros voluntários, são os bombeiros que pedem ajuda à comunidade. Em reportagem exibida pela Lagoa TV, a Prefeitura de Itapes doou um caminhão Volkswagen à corporação. Mas ele necessitava de reparos. De forma heróica, os bombeiros conseguiram reformar esse caminhão. Mas o mais importante ainda está em falta. O tanque de água. Com isso, os membros dos bombeiros se empenharam em busca de um tanque, que foi encontrado na Grande Porto Alegre, no valor de mais de R$ 4 mil, que serão utilizados para a compra e instalação do equipamento. Visto que a corporação não tem fins lucrativos e sobrevive com a ajuda da Prefeitura e do comércio local, não há o valor em caixa. A corporação pede ajuda à comunidade itapense para a compra do equipamento, que será de grande importância para o município e região. Quem puder contribuir para a compra do equipamento e a melhoria da corporação, pode entrar em contato com os bombeiros através da direção, pelo fone 97575277. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto